Você falou de infoproduto, o que que dá grana hoje? Nossa senhora, tem produto demais, mas é PLR, é... Todo isso dá grana, tem isso que são mais fáceis de trabalhar. PLR é infoproduto normal, mano. Sim, mas não é seu, né? Tipo, você comprou autoral ali, não é... Ninguém compra esse autoral, isso é mó conversa fiada. É, como é que é que fazia? Hoje existem milhões de sites gringos que só de você fazer cadastro, se ele te dá 3, 4 PLRs e etc, que são e-books. Ninguém vende mais PLR no modelo de e-books, não dá margem também, isso dá reembolso pra caralho. Então, basicamente, a galera que vende um PLR, hoje eles vendem um conteúdo moldado por alguém ou por uma inteligência artificial que hoje faz voz, pessoa e rosto. Tá ligado? Então, tipo assim, isso dá mais valor, porque já são videoaulas e etc. Agrega um monte de produto ali com order bumps e opcésis e isso vai dando margem pro cara. Entendeu? Só que isso aqui, foda-se o que o cara tá entregando. A maioria da galera que vende isso não tá ligando pro que ele tá entregando. Ele tá ligando pro retorno financeiro. Entendi. Tá ligado? Então, por isso que o tempo inteiro um cara que vende muito de PLR, ele para de vender, a operação do cara para um tempo e depois ele retorna. Porque não tem constância, mano. É difícil manter constância, senão a parada aqui é ruim. E você acha que isso cai? Tem alguns PLRs que são bons, tá? Nem todo mundo que vende PLR... Tem alguns, a maioria é ruim? A maioria é ruim, mano. E os caras falam de PLR hoje, não, é o futuro e tal, não sei o que. Eu falo, cara, eu tô achando que esse negócio... Mas é, mano. Você acha que PLR vai continuar assim? Vai continuar performando, mano. Porque ele é basicamente o modelo que você faria de afiliado. Iria vender um produto que não leva a sua imagem, só que você não tá compartilhando com a missão. Entendeu? E aí vai dar a cabeça de cada um. O que é que eu quero vender? Eu quero vender uma parada que é boa, transformadora. Você vai conseguir criar um PLR que é simplesmente um infoproduto bom e transformador. Eu quero vender qualquer porcaria, porque o cara só tem acesso ao que ele comprou depois que ele pagou. É. Então foda-se o que vai vender é a oferta e o tráfego que você vai mandar lá dentro. Exatamente. O que vai vender é a oferta e o tráfego que você manda. O PLR, um entregável, o cara só tem acesso ao que ele pagou, filho. Inclusive eu fiquei um ano fazendo um curso pra provedor de internet, aí botei o curso no mercado, não tinha demanda. Devia ter montado a estrutura. Muita gente monta a estrutura, vende o produto inteiro, reembolsa todo mundo, testa o mercado e depois cria o produto. Isso não é muita loucura fazer isso, não, cara? Muita gente faz. Eu acho que eu não teria perdido um ano na minha vida. Porque aí o cara joga um bloco dentro de um produto pra conseguir aprovar dentro dos guetos de pagamento, beleza? Gera a estrutura, gera a oferta, manda no mercado com um bloco, aí faz ali 30, 40 vendas, validou, beleza? O que ele faz? A maioria tem que fazer, tá? Então você vai ser preso. Você não pode fazer estelionato. Você tá vendendo um trem que não existe. Aí validou a oferta, beleza? Você vem reembolsando todo mundo. Mas agora você validou. E tem gente que quer comprar depois. O cara fala assim, não, mas eu quero o produto. Isso acontece muito. Agora eu quero e tal. Como é que faz? Calma, irmão. Vamos subir ali daqui 3, 4 dias. Entendi. Entendeu? Muita gente faz. Essa estratégia de mercado é muito boa, velho. Muito lançamento de infoproduto é feito sem estar 100% dentro do produto. E aí o cara vai gravando a pós. Tudo depende da comunicação que você faz com a audiência. Aí tem um negócio que eu tô até pra trazer um jurista aqui que teve um debate esses dias no grupo que os caras falaram assim, A estratégia é você soltar o melhor depois de 7 dias ou 15 dias. Depende da garantia que você deu. Mas a garantia é depois do produto 100% entregue. É? É ou não? O correto é, velho. Pois é, ué. Depois de estar 100% entregue. Eu também, minha visão também é essa. Porque o código do consumidor é 7 dias depois que você recebe o produto. Se tiver faltando uma aula nesse produto, você não recebeu ele. Mas aí os caras entraram numa discussão que eles meio que acabaram me convencendo parcialmente. Que eles falaram, não, mas aí você não vai atualizar o produto nunca mais. Porque senão o cara vai argumentar isso. Não, peraí, aqui, isso é uma aula nova. Mas é o correto, mano. Pois é, mas se o cara for fazer, nós estamos perdidos. Tipo assim, eu só vendo o produto quando ele está pronto, mano. Sabe por quê, mano? Porque eu não vou vender uma parada para você que eu não queria que fosse comigo. Fraga. E hoje eu controlo muito os prazos que eu tenho para trabalhar. Então eu preciso gravar, exemplo, 120 aulas. Eu divido 3 aulas por dia. São X dias. Eu já consigo ir mandando o lançamento em paralelo com essa atividade aqui. Porque tem um monte de gente lá no trampo para fazer. Produzindo, né, já. Entendeu? Então, tipo, eu só vendo uma parada que está 100% pronta. Nos primeiros 7 dias, gostou, gostou. Não gostou, mete o PF. Vai embora. Pum. Beleza, vamos focar em quem ficou. É esse daqui. Ficou pressão. Pá. Entendeu? Eu só trabalho assim. E eu só faço lançamentos para os meus clientes. Rodo o perpétuo para os meus clientes a porra inteira. Se o bagulho estiver pronto, irmão. Eu só faço lançamentos para os meus clientes a porra inteira.